... ... Calma Lulu, calma... Tem uma pedra aqui né? Calma é de ser? Calma calma vocês estão...? Se soltar, ela vai pra dentro É, se soltar ela vai pra dentro Calma... Se soltar ela vai pra dentro Eu acho que ela se engasgou com uma pedrinha Não, não... Se soltar ela vai pra dentro Ela embravou agora é... Segura a filha para ela não entrar, tá? Mas eu estou de réu ou estou lá para cima? Eu acho que ela entrou. Será que fizer uma força long-termia para frente, Fina? Agora, uma alavanca? Fizer uma alavanca para frente agora. É, nós, eu achei que era ali, porque daí eu tirei o câmbio como se estava lá para lá. Então, vem de cima. Não, tem que tentar, tem que dar uma olhada no destino. Saiu! Aê, garoca! Parabéns por ti! Não, não, vai dar briga agora. Tu não vai querer não, é de estreia agora.